Mata da faca, mata da faca Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal Trazendo pra vocês hoje aqui um PDX5 aqui com um youtuber de sucesso Essa aí é a melhor youtuber de Crossfire e a maior gamer me Eita, aí a propaganda, travei aqui Olha, olha só gente, eu me senti Olha eu travei aqui, cara Não, tá de sacanagem, olha aqui onde eu tô Ah, saí Ué, saiu, a gente tá bem aí, aí Caramba, e a C4 me atrapalhou, ainda consegui matar Eita, cara, que sorte, que sorte A C4 mudou, ainda consegui matar, caramba Eita Eu fiquei, eu fiquei prestando atenção em você falando aí Ah, que vacilo Da melhor, maior youtuber, assim, sabe? Já se empolgou, já se empolgou Até morri, até morri Não, mas é só a primeira aqui, foi só a apresentação Vamos jogar sério agora Ninguém sabe jogar sério é morrer logo Vou puxar a C4 aqui Eles são bem prestativos, né? Sempre tá com a gente aqui, Zé Tô vendo aí Já esmoltaram aqui Tem nega aqui Boa, Mi Peguei costa, mano Boa Ó, tem na A Eita, o cara agora cagou em mim aqui 71 dele, ele tá na esquerda aí, ó Boa, Mi Já foi, já foi Corredor tem Corredorzinho aí da A Ah, essa arma, como é que tu joga com essa arma, Mi? Eu não consigo matar ninguém com essa arma Ah, eu adoro ela Eu acho ela horrível Pra aumentar mais aqui Nossa, cara, eu acertei na cabeça Mas não foi Na cabeça é do dedo Cê viu, né? Não vi não Cê viu, né? Não vi nada Boa man Vou aqui no esgoto que eu já fiz só Tô só morrendo Normal, né? Eu tô só morrendo Olha passou filha da mãe Peguei! Aêêêêêêê! Plo aqui Impressão, senti a dedicação Esse cara lhe deu os carinha ali vai voltar nossa olha para o chão meu deus cara foi muito cruel a morte minha cadrinha deixa eu te lavar se ele vai tá aí, eu acho que ele tá aí ele tava aí, ele tava aí ai meu deus, ai meu deus, eu pensei que eu ia ver a sua morte é? não era não? cara eu to muito dedão de AK, não tem como ô, quer jogar essa arma aqui, quer experimentar? qual? essa que eu to, ou não consegue? não, eu sou horrível nessa arma aí, já to ruim ainda jogar com essa arma aí ai termino de estragar o negócio mano eu vou ficar meio que fácil, ó o cara ta falando comigo, coitado eu não respondo desumilde, dá dislike nos teus vídeos desumilde eu respondo, eu não sei peguei o da base, peguei o da frente desligado opa, onde, 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 onde ele ta aí no corredorzinho, ta no corredor aquele corredor que vai pra pra nossa base é, pra nossa base ta ali, o Billy ta lá, o Billy Graham quem é Billy Graham, hein? Billy é alguma coisa o moleque vai puxar aqui eu morri de cruel, sabe por que? mata o filho da mãe o cara matou, sei que o cara ia deixar eu morrer caramba eu to ruim, eu morri 4 vezes o que que eu vou fazer? vou juntar meu smoke ali, ó ta bom, ta bom vamos positivar agora, positivar agora não, eu não sei como, eu to eita, caí foi de torto, sabe caraca, que merda que eu fiz agora, ta meio aí, ó vazio aí fui pular, pertei o de mirar e saí todo torto o risco é de vir pelas costas, né é louco meu, ta aí ó tira, tira, tira ae, tem outro, mais dois aí, mais dois ai, direita, tem outro direita, tem outro nossa, mano mas deu pra fazer ao caderno positivou, positivou agora vai, agora vai já estamos ganhando, hein 3x2 aí é porque não tem graça a gente postar um vídeo que a gente não ganha vamos, vamos, vamos a última vez, você lembra você caiu nessa sala? que eu gravei aqui um trecho lembro, lembro lembro sim jovem, lembro era pra gravar com você você é f-star, zero ai caramba, errei essa bala vontade de espirrar não dá certo quando eu to afim de jogar frente do esgoto morreu caraca cadê teu jovem? você ta meio, é? eu to aqui cantinho, ó ta meio, né? ta indo ai, ta indo ai dá um auxilio técnico e o cara não trouxe a c4, que legal vai vou pegar a c4 vou lá, vou lá vou lá, vou lá não sei nem onde é que ta a c4 ta aqui mano, tô morrendo de vontade de espirrar o espirro não vem vai tomar banho a minha voz ai achei, mano morreu, ele ta lá na A eu morri ta lá na A o cara ta aqui na A onde? ta na A na A onde? bombear dentro do bomb? bombear na A é bem grandona A eu vou avisar que você ta gravando eu não ta gravando não, eu não tem que trolar tem que trolar tá mirão ali logo ver se esse cara vai passar ai não deu ruim agora smoke and grenade o cara pedindo vir tadinho o que eu faço? eu quero jogar kk12 é que esse cara já pode salir nele oi, errei peguei nossa, o que que é senhor? eu não sei dar isso é Halis é Halis é Halis Halis eu vou falar no Halis não sei não sei dar empresta, empresta rapaz você diz o meu de rapaz ele quer ele quer a a a vip ta de eu quero jogar ck12 faz pra ele tem outra aqui na frente do esgoto tomei a granada bem de pé caramba cinquenta de hp eu to é to aqui ó ta meio é e essa c4 aqui ta meio lá ta perdendo a hp quem ta com essa c4 que o pessoal desiste logo dela ta indo pra ai ta indo pra ai passou aqui foi? ou não? aqui matei peguei ele nossa tem aqui embaixo debaixo da ponte aqui vai leandro você vai pegar ele ele ta ali isso nossa mano eu to morrendo demais mas saquei isso muito tempo sem jogar é muito tempo sem jogar e ai eu não consigo mais ter as manhas caraca ta travando muito aqui ó esse da xuxa ta foda hein não baixa o celular da xuxa agora eu pensei da xuxa fazer o kit você é doido eu acho que o bruxão vai ta vai vai ele vai ta bem não ele ta meio ta de wall mesmo que eu to ligado vem ai a sua direita ele é camper ai ele sempre fica ai eu vou morrer tu sabe né ele é do meu clã por isso paramba droga ele voltou então ta me enganando né mas não ele pega você costa não não é assim não funciona assim não as coisas já vamo na calma vixi aqui que eu puxei essa bicha ele foi lá pro ar mano onde ele foi ele foi planta em cima no lugar que ele não veio eu já to só capa do mosquito aqui não sei o que que eu vim fazer aqui meu deus do céu se ele for o corredor deu ruim meu deus eu fico zonza vendo você jogar se é muito rápido mata na faca mata na faca não eu fui puxar a faca ele ouviu cara eu fui na tua onda mata na faca mata na faca mata na faca eu fui puxar a faca é bem bonito você foi mal foi mal foi mal era pra eu ter matado na pistola e esperar ele defusar mas ta bom ficou pelo menos uma tela legal foi sem querer caramba que vacilo cara olha que vacilo minha culpa né foi mal ai errei 3 balas nesse cara vou mais da cara ai não senão vou acabar morrendo pra ele ah mano vou morrer aqui agora ta onde tu ta meio ai to aqui no corredorzinho olha lá morri eles ta onde? eles ta um ponte? eles ta um ponte? ele veio aqui pro final do corredor? é ele no corredorzinho lá que vai pirar sabe agora eles devem ta no meio é aqui mas rapaz o pessoal já gosta não ele vai o pessoal já gosta de mim meu deus cara não vacilei ta cheio de mosca na minha cara vou zoar mais não ta com a ta cheio de mosca é porque tu ta doce ai não é que eu não tomo banho um dia to zoando ah ta ta explicado ta explicado ta explicado melhor falar que eu to com mel ai caramba esgoto tem dois ai mano to com medo poxa c4 caiu lá viu vou aqui pra tela da mi pra ver pera ai ta lava a zona pois é eu pensei que era eu mas é tu eu laguei boa corredor 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 tem oh highlight agora highlight agora highlight 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 qual é ah caramba iso comigo não foi engraçado highlight 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 iiii ak calma jovem calma Olha o cara tá aqui atrás Ai caraca Eita, tá tudo aí Ó, vou pegar pelo menos um Ixi, tá aqui a granada errada Caralho Morri, você também, não Não, eu não, sai fora, sai fora Morri quer me levar junto Vou explicar uma coisa Explique, explique, não compre É É tipo aqueles caras Ah não, era o meu irmão que tava aqui Eu vou já começar a jogar agora Tem uns caras que tá na sala negativa Aí diz assim, não, era o meu irmão Eu tô negativo mesmo Eu tô sem colete, sem capacete Eu tô muito pobre Você é Z8 que dá, eu vou falar com a Z8 Dá meu colete no capacete Cara, que pinada Nossa, Lena, eu achei que você ia me matar Né, eu fiquei com medo Já aconteceu duas vezes, hein Pra acontecer de novo é bem facinho Mas vamos ganhar, viu Mia Agora essa daqui vai acabar Infelizmente O fim está próximo Nossa, é o bruxão Ele tem que levar três É Highlight É cinco que é Highlight Rapaz, depende Se for o Brunão narrando Se o cara levar um Ele já disse que é Highlight O Brunão não Nossa amor, o que você tá comendo? Ai meu Deus Ai meu Deus Não, não, tá de brincadeira Tá de brincadeira Caraca, eu tirei 25 só desse cara Meu Deus do céu Tá feio o negócio jovem É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar aquele teu like aí Compartilha com um amigo Já queria agradecer aí a Mi Pela participação Tamo junto, é nóis Valeu Mi, manda um salve aí pro pessoal Salve aí pessoal Muito obrigada Pelo like de vocês Não esqueça do like de vocês aí no vídeo E a Belena pelo convite mais uma vez De nada É nóis, tamo junto Valeu galera Fui Tchau Tchau Tchau